Gordi, gordo, 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 gordinho, DJ, confia, vem mulher Vem que vem, vem que vem, vamos começar aí, vamos começar com o pé direito Sete amiguesados, dois mais um do cara do confia O articulador, o terapeuta, o arquiteto da sacanagem Então, lembra você que tá ouvindo aí, afasta a estatura, afasta o sofá, a mesa, todo mundo Chama todo mundo da família, vovó, titio Isso aqui é sete amiguesados, botaram um churrasquinho de família Tá, bagulho maneiro Então, vamos começar, antes de eu soltar isso aqui, vamos de abertura, amor Fica à vontade, coração Ei, confia Mulherada, mulherada Ei, está vindo aí Ele mesmo Ele mesmo Confia O mais temido Anota aí, anota, anota Que a concorrência não Que a concorrência não suporta Ele mesmo Isso a Globo não mostra DJ Gordinho do Confia Vamos começar agora, vamos começar, hein Vamos começar, lembrando Se você quiser contratar o DJ Gordinho pro seu evento particular Alegrar a sua noite maravilhosa, gostosa Deixa aquele ritmo de comunidade Só chamar aí no contato Alô, mamute 021-998-61-61-77 Pode falar com o Amitabolo Firpo 021-970-95-2398 Então, aciona lá O Instagram é arroba DJ Gordinho O Twitter é arroba DJ Gordinho O canal do YouTube é DJ Gordinho do Confia O confiador O articulador O terapeuta Então, um recadinho muito importante Você é o moleque que tem piercing Aqui é jogo rápido Eu vou bater com o meu pau no seu piercing A tratadinha bate, ela não resiste Apontou pra buceta e moço pro seu piercing Ela é malvado A cara do crime Que novinha sem limite Eu vou bater com o meu pau no teu piercing Bater com o meu pau no teu piercing Que novinha sem limite Eu vou bater com o meu pau no teu piercing Bater com o meu pau no teu piercing É da treta do viete no baile do boiadeiro Vem que vem É da treta do viete no baile do boiadeiro Então, morde o Travis Morde o Travis Morde o Travis Olha, morde o travesseiro Enquanto eu te boto no peito Morde o travesseiro Enquanto eu te boto no peito Morde o travesseiro Enquanto eu te boto no peito Morde o travesseiro Enquanto eu te boto no peito Morde o travesseiro Enquanto eu te boto no peito Morde o travesseiro Vem que vem, 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 ritmo de favela aí, ritmo de favela, vem que vem Olha Vasco, Botafogo, América e Bangu, quem não for confia, vai tomar no cu, vem que vem Essa tá estourada, hein Chama, na família do Viette Hoje ela vem pro Viette pra fazer a sacanagem Convoca a amiguinha pra fuder, nós dou massagem Mas ela já deu o papo que só fode com o bandido Ela quer o DJ gordinho, que ele é meu primo rico Ela quer o DJ ao Pidio, que ele é meu primo rico Sabadão, dia de baile, joga na cara dos amigos Sabadão, dia de baile, joga na cara dos amigos Hoje ela vem pro Viette pra fazer a sacanagem Seu Sérgio, Miguel e Sera, eu dou mais um, pô Olha, sabadão, dia de baile, joga na cara dos amigos Hoje ela vem pro Viette pra fazer a sacanagem Olha, vem, vem, sem calcinha De vestidinho curto Roça no meió, tá instigando o vagabundo Ela desce, eu lança até de manhã Olha, hoje você vai fuder No beco do Viette, não Fode, fode, usa a lança Até de manhã Hoje você vai fuder no beco do Viette, não O gordinho vai te comer no beco do Viette, não Barbosa vai te comer no beco do Viette, não Olha, o gordinho vai te comer no beco do Viette, não Fode, fode, usa a lança Até de manhã Olha, fode, fode, usa a lança Até de manhã Olha, fica aqui com o atão agora, a partir do seu momento Chegou seu momento, hein, mulher Chegou seu momento Chegou seu momento Então se liga na parada Eu não deixo pra depois Mas se tem um amigo bom Aponta ele, por favor Aponta ele Explana ele Ô brota, ô brota, é no Moscou Joga minha, você tinha que Tá igual papel molhado Vou fuder com um gordinho Porque o menor é brabo Vai, me vai, me pega bolado Só tapa na bunda, me come de quatro Vai, me pega bolado Só tapa na bunda, me come de quatro Sempre é seu santo na pica Sempre é seu quico na pica Vai, sertão Sempre é seu santo na pica Sempre é seu quico na pica Ai, vai, novinha Desce só gostosa Fica de quatro Faleu Sarah Fox, faleu Bencim Na miliquatuna, na miliquatuna, na miliquatuna Na miliquatuna, na miliquatuna, na miliquatuna Na miliquatuna, na miliquatuna Na miliquatuna, na miliquatuna Agulha é sério É sem perder a China Dá o gritinho aí Só quem gosta de putaria Tem que ver Vai tomando, blogueirinha Bebe, bebê Esse é o que que... Toma Ela vem pra Moscou Querendo ficar forte Verificada no Instagram Gostosa do Tik Tok O gordinho do teu caminhão Fica de quatro De quatro Estigando a tropa do... Agora toma Vai, toma, vai, toma, vai Toma, vai, toma, vai Toma, vai, toma Ai, ai, que delícia Eu canto na moral Toma, vai Tem que ser tão gostoso Pra tropa do Vidigal Toma, vai, toma, vai Vai tomando, com a favor Toma, toma Olha a caralhada de traficante Toma a blogueirinha Caralhada de traficante Vai tomando, blogueirinha Caralhada de traficante Toma a blogueirinha Caralhada de traficante Tanto sento, sento, tanto sento, sento, tanto sento no pau de bandido Faz isso sentar 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 no pau de bandido Ela vem pra Moscou Tiradão fica forte Vem a escada do Instagram Vai botar no TikTok O bandido cantando a fica de patão O bandido cantando a tropa do homem Vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vai Vai tomando Vem que vem, vem que vem, vem que vem Já que o bagulho é putaria hoje eu tô com disposição Vou tacar o peru na mulher dos alemã Vem que vem Valeu Negritinho, valeu PG, enorme RPG Minha família são João de Meritinho, coro comendo, pau quebrando Tirou o que vem Chama Toda vez briga no baile, sempre a mesma palhaçada Sempre briga na Rocinha, sempre a mesma palhaçada O motivo é o mano bravo, homem da vinte namorada Foi rabado e o menor W, homem da vinte namorada Capacete e o cravinho, homem da vinte namorada Depojado de cantinho de lança, ligando pra nada Olha o motivo é o cariquinho, olha o motivo é o suspeito, olha o motivo é o Dorteo Vinte namorada Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Olha de quatro tu toma, de lado tu toma Vem pro boiadeiro, casa amiga safadona Vem que vem, é putaria Só quer fudir, só quer fudir Chama Vamo manter com o segredinho, só vai pra pro lado lá no quartinho Tá secou o cano devagarinho, só que eu te chamo de malvadinho Tá para mal, tá de me banho, só que eu devagarinho Tô no talento, tu gosta assim Vai, vai Ele quer fudir Ele quer fudir Vai, vai, vai Vai me maltratando Vai, vai me maltratando Só quer me fode, faz assim que eu tô gostando Valeu Peixeri, meu compadre, é nóis Peixeri Valeu Gideão Valeu Pretinho, finalizador, moleque chama Vem que vem Eu vou dar, aposentar, eu vou dar, aposentar, eu vou dar É a família do dois mais um, coro comendo É da final Chama os cri No bairro 13, tu vai dar tua buceta Tá treta, na treta, me fode a noite inteira Tá treta, na treta, me fode a noite inteira Tu vai entrar no rock, é no fim do dia Novinha da Rocinha, tu vai sentar na pica Vai, vai, até aqui você quer jogar teca pra bandido Dá um forte abraço aqui pro Henri, compositor, músico, bandido O cara é porra, toda paz de família, vem que vem Vai, vai, até aqui você quer jogar teca pra bandido Que que vem Toma Você que é braba demais, pão que é branco Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Você que é joga teca pra bandido Tá, na, na, na do bem O ta que tá no pote do amigo Vai, 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 vai E aqui você quer, joga teca pra partida Tá rá da rá do bem, ó, tá aqui pra no porte do amigo Tá rá da rá do bem, ó, tá aqui pra no porte do amigo Vem da camota do boiado Minha família do boiadeiro é corucumeno, pau quebrando Mandar um forte abraço ai, valeu DJ MC Cirilo Minha família de Caxias, corucumeno Vale do boiadeiro, melhor baile, sexta domingão amor Vem pra Rocinha Agora vai sentando Jogo bocetão, jogo bocetão, jogo bocetão, jogo bocetão Chama sua amiguinha mais piranha Chama ela, lembrando você mulher que ta desempregada Hoje eu vou dar trabalho, me procure Hoje eu vou dar trabalho amor Sete mixada, dois mais um, corucumeno, pau quebrando Ai caralho, porra Jogo bocetão, jogo bocetão, jogo bocetão, jogo bocetão, jogo bocetão, confia Jogo bocetão, jogo bocetão, jogo bocetão, jogo bocetão, jogo bocetão, jogo bocetão Acorda, acorda, vai dar, não pode faltar Acorda, 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 pode acordar Acorda desgraçada Acorda, chama a Paula Vem família do Shakespeare, castelo, camelo e caixão no branco Vem que vem, vem família da Gávea Vem pra escolinha, muda o professor É dia de aula, tá? É dia de aula, vem com o confia Vem com o confia Na fazendinha, vem pra escolinha Tropa do professor te chamou pra gabaritar Reprovadíssima que não sabe chupar Vai ser cobrado o aluninho que roubar É nota zero pros alunos que tem nogem Na hora do recreio chumar a merenda delas É nota máxima pra mina sem ciúme Que divide o seu lanchinho Com todas as suas colegas Tabu, sabu, 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 sabu Vem que vem, dá bucetada, na cara, dá bucetada Vou aproveitar esse momento especial, manda um forte abraço aí Sexy Shop 18 Rocinha, mô Sexy Shop de qualidade, seu produtinho pra dar esquentada no seu relacionamento Tá com um relacionamento frio Tá deixando esfriar muito Sexy Shop e Rocinha Vem que vem, vem que vem Sabu, sabucetada na minha cara, mostra o que tu aprender Gata na aula de hoje, esfrega a jota na minha vara Ganha diploma de puta, escolinha do prof Tá bucetada na minha cara Mostra o que tu aprendeu Gata na aula de hoje Esfrega a caixota na minha vaga Ganha diploma de puta, escolinha do prof Escolinha do confia, amor Vem que vem Aqui você vem Aprende Ainda ensina as amigas Vem que vem Hoje é dia de aula, tá? A matéria de hoje É não vacilar A matéria de hoje é não vacilar Você que tá ouvindo o 7,7,7,2, mais um Pega a visão dessa aqui É uma música com o papo reto Na lógica, na lógica Se tu vacilar com os cria Tu vai parar Vai tomar uma arritmada Só pra tu ficar ligado Pega a visão do certo aí Lobar no morro Não pode alandelão Não pode vacilação Não pode Se entrar no beco escuro Tu vai tomar um sacode Roubar no morro Não pode alandelão Não pode vacilação Não pode Se entrar no beco escuro Tu vai tomar um sacode Se entrar no beco escuro Tu vai tomar um sacode Tu vai tomar um sacode Os cara perde a linha Os cara perde a linha Os cara perde a linha Tu vai tomar um sacode Madeira Colocada 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 Tu vai parar no barraco Tu vai tomar um sacode Tu vai parar no barraco Tu vai tomar um sacode Capa do cavalo Capa do cavalo O próprio caixão Nasceu pra morrer Como vacilão Escolheu a pior forma Pra morrer Tá vivo Mas sabe que vai sofrer Roubar no morro Não pode alandelão Não pode Não pode Cara mancada Quem quer Se entrar no beco escuro Tu vai tomar um sacode Se entrar no beco escuro Tu vai tomar um sacode Cote Cote Vem que vem Olha MC Gordinha e Catarina Nome é família do Catarina E Corocumena E a família de Minas Vem que vem A família de Cabo Frio Valeu Letícia Valeu Rafael E a Anói Hoje é dia de cachurrada Noite das safadas Você fica de quatro E vai pedindo só para Fica de quatro Vem Dona vinha da Rocinha Hoje tu vai passar mal Me chama de marginal Me chama de marginal Ela gosta de bandido Ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau Cheio de prazer Vocês se escutam Forte abraço também Valeu Barres e a Ponte O 5-7-1 Meu lanche de qualidade Vem Vem que vem Vai pegando a novinha Me vai tacando o pau Foi a bata e o catatau Aos famoso marginal Vai pegando a novinha Me vai tacando o pau O pingo É o palo rede Aos famoso marginal Vai pegando a novinha Me vai tacando o pau Me chama de marginal Me chama de marginal Vem que vem 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 Não tem jeito Sete big sale Dois mais um Sete big sale Dois mais um Djegorgino confia Amor Lembrando Você quiser contratar o Djegorgino Para o seu evento particular Você mulher solteira Na sua festinha Fecha pijama Botar o Djegorgino Confia no seu evento Aí no seu quarto No cantinho Só botar uma caixinha de som Djegorgino Aí você tem que chamar Nesse número aí Amor Alô Bambuti 021-998-61-6177 Vem que vem Alô Firpo Ai chama esse cara também O articulador O terapeuta É 021-97-095-2398 Operação hoje foi tensa Ele é o ZLC Vem que vem Valeu KN Valeu FH Valeu Guiguinho Valeu Novinho É nóis Operação de hoje Valeu Genovinho O articulador Vem que rola Mãe que paz Vem pra Rossi Vem pra tu Te amo o Uber Dá calma o Gatinho Não se espanta com a perna Hoje só foi tiro de Rasmão DJ Leozinho vai descontar o ódio No teu bucetão DJ Lc vai descontar o ódio No teu bucetão DJ Guiguinho vai descontar o ódio No teu bucetão DJ Novinho vai descontar o ódio No teu bucetão DJ Gordinho vai descontar FH vai descontar KN vai descontar o ódio No teu bucetão Vato rouco vai descontar o ódio No teu bucetão Vai sentar com pressão Rebola sem moderação Vai morrer perigo Vai foder com o barrigo Então vai nessa Rebola Sentando Vai e vai Então vai nessa Rebola Vem que vem Vem que vem Manda um forte abraço também Valeu maquininha do corte Articulador Valeu Trident Valeu Vênia É nós irmãozão Pra Rocinha Chama o Uber Da qual vou cadar no pai Não se espanta com a perna Só vou tiro de raspão DJ Lc vai descontar o ódio No teu bucetão Vai descontar o ódio No teu bucetão Mulher Pega a visão do certo Então pega a visão Pra as gatona da Rocinha Chama a sua amiguinha E vamos Forma a putaria O gordinho que te chama Novinha Vem pro combate Eu vou te pegar de jeito Em cima da lá Vem que vem Vem que vem Vem que vem Sérgio Miga Sérgio Dormazú Coro comendo aí Fica à vontade Vem pra Rocinha Vem pra Rocinha Vem pro Boia Na Rocinha É vá pro vato Na Tchacadela É vá pro vato Na Tchacatheca Hoje na roça tem o que elas gostam Vendo o Fuzinho sarrar na pistola Eita que mulher gostosa Vai tomando piroca DJ Gordinho que tá ritmando O famoso rei da putaria Então vai princesinha Vai sentando na pica O Gabigol que te pega bolado E o Bruno Henrique te enguiça Então vai princesinha Vai sentando na pica O gordinho te pega bolado E o LK que te enguiça O Gabigol que te pega bolado E o Bruno Henrique te enguiça O Gabigol que te pega bolado Olha aqui o gordinho que te enguiça Vai tomando Toma na chota Chama a ambulância que nós vai deixar Vem que vem Vem que vem Toma na chota Toma na chota Chama a ambulância E nós liga pro Ufa O mixado do gordinho Tá uma delícia Vem se preparando E traz as amiguinha Afasta o sofá Que vai começar a orgia O DJ Gordinho é o preferido Das meninas Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Na rua um ela admira E pergunta Amiga quem é esse aí De glocada na cintura Vem trajado Vem trajado Vem trajado Vem trajado E cheiroso Render não é nosso forte Vem que vem Um forte abraço também Valeu Evolt É nóis Evolt É o rei da resenha Valeu Chegando o Kit King É nóis Articulador Exame que vem Vem que vem Vem que vem, vem que vem, vem que vem Joga você, nota 10 pra você Joga você, nota 10 pra você Joga você, nota 10 pra você Que cê tô na picada, os criados cê vê Joga, vem pra escolha do professor Vem pra escolha do professor Nota, nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você Que cê tô na picada, os criados cê vê Nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você Que cê tô na picada, os criados cê vê O professor já te chamou Vem pra cá, vem sem calcinha Vem fuder, vem fuder No baile da fazendinha Vem fuder, vem fuder Vem fuder, vem fuder No baile da fazendinha Lembrando você, moleque, quiser articular com o Diego Gordinho Só chamar no WhatsApp Você pode ser novinha Você pode ser piranha Você pode ser novinha Vai, vai, senta na pica Vai, vai, senta na pica Vai sentando na pica Vai, vai, senta na pica Vai sentando na pica Vai sentando na pica Novinha, safada, novinha, atrevida Vinha do prof, escolinha do prof, escolinha do prof Vem que vem Vem pra escolinha do prof Pra você se divertir Primeiro tu joga a raba, a tcheca Depois tu fica com cara de safada Joga a tcheca jogando na cara Menina atrevida, menina assanhada Menina atrevida, menina assanhada Joga a tcheca, joga a tcheca Joga a tcheca, joga a tcheca Vem pra escolinha do professor Joga a tcheca, joga a tcheca Vem pra escolinha do professor Novinha, atrevida, novinha, atarada Proveja a tcheca, joga a tcheca Vem que vem, vem que vem Eu gosto muito, lembrando você mulher Que é tudo no sigilo, não tem jeito É no sigilo, é no sigilo Você que nos segue do papai no Instagram Arroba DJ Gordinho RC Lá no Twitter, arroba DJ Gordinho RC Lá no canal do YouTube DJ Gordinho do Confia Valeu amor, pega visão, bagulho maneiro Mandar um forte abraço aí também Valeu Bado Novinha, nós minha família Tamo junto, pau quebrando Pau quebrando, pau quebrando Vem que vem, vem que vem Valeu piloto, é nóis Valeu mano sério, valeu Flavinha É o de sucesso com a mulherada Valeu mulher, mulher tu É o J.R. da Rossinosa, irmão J.R. Pode gostoso comigo? Chama! Mas tem que ser no sigilo? Pode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo? Pode, fode pro jeitinho Gosta muito do perigo? Sei que tu tá querendo Nós deu na base, fudendo Soca dentro me bota Me bota, 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 me bota Vou te botar hoje, meu lugar é maneiro Vou dar um forte abraço aí, minha família de Campos Campos de Gota é Casa e Pão Quebrana, é o Wendel Aqui em campo Aqui em campo Aqui em campo Aqui em campo Em breve eu tô aí de volta, irmãozão Vem fuder Chama Inglaterra, baile da Inglaterra Vem se envolver Vem se envolver Os bandidos aqui da baleira Tá botando pra fuder Vem se envolver Vem se envolver Os bandidos aqui da baleira Tá botando pra fuder Bota, 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 bota Bota o prazer Bota a tachereca Bota na buzinha Valeu, Míri, valeu, MC Míri É nóis, Míri Vem que vem Valeu, MC, é DJ RT É nóis, irmãozão Família do estilo colina Ó, laboriou Eu gostei, eu gostei 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 Pra vocês trocar sangue, né Valeu, WB Negão Do passinho Articulador É os cria, porra Não tem jeito É os cria É os cria É o que vem É o que vem É o que vem É o que vem Acabou a série Mas a putaria Não acabou não Chama o que vem Eu vou te fazer um convite Em homenagem lá na suíte Jogo da orgia Tu não vê na Netflix Hoje é putaria No abate do DJ Hoje é putaria No abate do DJ Tu só vai sair daqui Quando acabar o round Tu só vai sair daqui E conta a capa A vida Te amo Papai Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Amo a porra Nenhum Desacastro Queimam o dinheiro O tatu Engravidar Por isso Tu só dá pra Chama Amo a porra Nenhum Ritmite Cuiabá Nato Gros Valeu Curirim Valeu Avertão Detônio É nós Irmãozão Coro comendo Seu meia-noite Eu subi O couro tá comendo Vem que vem Quem gosta muito É a Bruna Guimarães Alô Guimarães Meia-noite Eu subi O couro tá comendo Meia-noite Eu subi O couro tá comendo Geral soltando fogo E eu fudendo 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 E eu fudendo Sabe quem tá agora ouvindo Sete-meia-noite Fudendo pra caralho aí Marca o papai no Instagram Vem que vem Fudendo Eu tô mal Fudendo O dedo 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 Flota na minha frente, balançando o bumbum Olha, eu vou te tacar Eu vou te tacar Eu vou te tacar Eu vou te tacar Taca, 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 pica na novinha Eu vou te tacar Eu vou te dar caminho 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 Valeu, Pedro, valeu, cara, eu quero é nóis, papai É um dia do lança, é um dia do lança Tô tocando o mascote, o musiquinha logo após O término do Sérgio Mequençalador, mais um, não confia, amor Vem que vem, vem que vem, vem que vem Valeu, Borges, vem que vem Olha que me deixa igual criança Onda, onda de bandido Que me encerroca Lança, lança, lança Vai, 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 lança É a troca do lança Eu vou te comer Vai, 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 lança Vai, vai, lança É a troca do lança Eu vou te comer Onda, onda de bandido Que me deixa igual criança Onda, onda de bandido Que me deixa igual criança Para lança, lança, lança Onda, onda de bandido Que me deixa igual criança Lança, lança, lança Vai, 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 lança É a troca do lança Eu vou te comer Vai, 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 lança Vai, 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 lança É a troca do lança Eu vou te comer Então não tem jeito Tá certo Muito obrigado Pra quem ouviu até agora Tá, segue nós lá no Instagram Arroba DJ Gordinha RC Segue lá no Twitter Arroba DJ Gordinha RC Lá no canal do YouTube também DJ Gordinha Não confia Não tem jeito Então Vou tá tocando minha saideira aqui Essa aqui é a Braba de Barro Não tem jeito Vai parar tudo Vai parar tudo Alô, os cria aí Os cria Os cria Os cria Vem que vem Vem que vem Esse é o passinho dos cria No pique do TikTok Vai, quebra de ladinho Com o celular no suporte Vai, quebra de ladinho Com o celular no suporte Esse pique é de favela Mando lança daí Vai, quebra de ladinho Com o celular no suporte Vai, quebra de ladinho Valeu, os cria Valeu, Pablin Valeu, WB Negão Valeu, Yuri Valeu, Breguete Vai, vai, vai Valeu, Mamute Caralho Efi Com o celular no suporte Vai, vai, vai Vinte e dois É Will Então é isso Minha família Sete de meia Que salve Dois mais um Muito obrigado De coração mesmo Pra quem ouviu até agora Espero que tenham gostado De coração Marca muito Lá no Instagram E compartilha com todo mundo Valeu, minha família Muita fé Em breve Trinta minutinho Que tu sabe que pode confiar Fui Fui